Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu gosto muito, que faz parte do meu pós-doutorado, que são os aneurismas da artéria esplênica. Eu sou a doutora Nayara, sou médica cirurgiã vascular e endovascular, sou formada pela USP. Convido vocês para me seguirem aqui no YouTube, no Instagram, ativarem o sininho. Sempre trago informações atualizadas sobre as técnicas minimamente invasivas, mais modernas, para o tratamento das doenças vasculares e dicas de prevenção de doenças para que você possa manter da melhor forma possível a sua saúde vascular. A artéria esplênica faz parte das artérias viscerais, ou seja, das artérias que levam sangue para os órgãos ou vísceras abdominais. A artéria esplênica irriga o baço, que é um órgão localizado na parte esquerda e superior do abdômen e tem como principal função a produção de células da imunidade do organismo. A artéria esplênica se origina de outra artéria maior, o chamado tronco celíaco, que também origina a artéria hepática, que irriga o fígado, e a artéria gástrica esquerda, que irriga parte do estômago. A neurisma são dilatações dos vasos. Quando uma artéria dilata-se mais que 50% do seu tamanho normal, já consideramos a neurisma. Os aneurismos das artérias viscerais, ou seja, que irrigam os órgãos abdominais, são raros. Mas dentre esses aneurismos, o mais comum é o aneurisma da artéria esplênica, que é essa artéria que irriga o baço, acometendo de 0,1% a 2% da população. A incidência é 4 vezes maior nas mulheres, devido a alterações hormonais e hemodinâmicas que podem interferir na parede dessa artéria, levando à sua dilatação. Outros fatores de risco conhecidos para a neurisma da artéria esplênica é a multiparidade, ou seja, uma mulher que tenha tido muitas gestações, e a hipertensão portal, que é o aumento da pressão nos vasos abdominais, que ocorre em pacientes com alterações no fígado, como, por exemplo, a cirrose hepática. Geralmente, o aneurisma da artéria esplênica é assintomático, como outros aneurismos, como, por exemplo, o aneurisma da horta, que já falamos em outros vídeos. Este aneurisma acaba por ser descoberto quando se realiza exames abdominais por outros motivos, a não ser em casos de rotura. Nesses casos, o paciente apresenta uma dor abdominal intensa, associada à hipotensão e mal-estar, o que requer um tratamento cirúrgico de emergência. Dessa forma, o diagnóstico costuma ser feito em exames abdominais, como o ultrassom, a tomografia e a ressonância magnética. E quando devemos fazer o tratamento cirúrgico dos aneurismas da artéria esplênica? Conforme o último guideline para o manejo dos aneurismas viscerais, publicado pela Sociedade Americana de Cirurgia Vascular no ano passado, ou seja, no ano de 2020, a indicação é a seguinte. Para aneurismas verdadeiros, ou seja, que não sejam pseudoaneurismas, que são aneurismas que têm uma parede falsa, para aneurismas verdadeiros, que são a grande maioria dos casos, está indicado o tratamento cirúrgico para aqueles que têm um tamanho acima de 3 cm. E para mulheres em idade fértil, com potencial de gestação, está indicado o tratamento independente do diâmetro. Porque a ruptura durante a gestação do aneurisma da artéria esplênica tem uma altíssima mortalidade materna e fetal. Essa recomendação do guideline foi envasada em artigos científicos que vieram nos anos anteriores, que fizeram o levantamento de vários pacientes com aneurismas da artéria esplênica, e assim demonstraram que é seguro se esperar até 3 cm, contanto que o paciente seja assintomático e não seja uma mulher em idade fértil com potencial de gestação, se esperar até 3 cm para fazer o tratamento cirúrgico. Os aneurismas rotos e os sintomáticos, que são aqueles que geram dor abdominal, também devem ser tratados cirurgicamente o mais rápido possível. E qual é a técnica utilizada para a cirurgia de tratamento do aneurisma da artéria esplênica? Atualmente, a técnica mais utilizada para o tratamento deste aneurisma é a endovascular ou a minimamente invasiva. Nós utilizamos fios guias e catéteres para acessar a artéria esplênica, ou chegar até o local do aneurisma, e ali nós podemos fazer dois tipos de tratamento conforme a anatomia do aneurisma. Ou a embolização com molas, que são dispositivos que fecham o saco aneurismático, ou a colocação de estentes revestidos que fazem a interrupção do fluxo sanguíneo dentro do aneurisma. Muitas vezes nós ainda fazemos associações de técnicas para que o tratamento seja efetivo. Em alguns casos, é necessária a cirurgia aberta para a correção do aneurisma. Depende de alguns fatores anatômicos e morcológicos que são muito estudados previamente à cirurgia. Em alguns casos ainda mais extremos, dependendo da localização do aneurisma, é ainda necessária a retirada do baço para o tratamento, a chamada esplenectomia. Sempre que vamos tratar um aneurisma da artéria esplênica de forma endovascular, bem como outros aneurismes, nós sempre fazemos um planejamento pré-operatório, muito bem detalhado, com exames de imagem, com reconstrução tridimensional, para que possamos saber previamente com a melhor forma de acesso à artéria esplênica, escolher o melhor ou os melhores materiais endovasculares para fazer o tratamento de um determinado aneurisma. Bem, pessoal, nos próximos vídeos iremos falar sobre os outros aneurismos viscerais, como os aneurismos da artéria renal, da artéria hepática, da artéria mesentérica superior, do tronco celíaco, entre outros, que são aneurismos raros, mas que, quando descobertos, requerem o tratamento do paciente e segmento pelo cirurgião vascular. Se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, inscrevam-se agora, ativem o sininho e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto